Já tô com pé na estrada Oh baby, não se engane, não me trate assim O tempo é curto, vou ser tão ruim Pense com o coração e você vai entender Eu tô cansada desse drama, eu não aguento mais sofrer A vida não para, só passar E o seu problema não está em mim E o seu problema não está em mim Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com pé na estrada Não vou mais me alocar Já tô com pé na estrada Não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com pé na estrada Não vou mais voltar Você me maltrata, me chama, não diz nada Vou botar os pés no chão e seguir na estrada Não pense que o destino é assim tão cruel Na vida cada um representa o seu papel Não perca seu tempo nessa confusão Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão Já tô com pé na estrada e não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com pé na estrada e não vou mais voltar Já tô com pé na estrada e não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com pé na estrada e não vou mais voltar Não關係 Já tô com pedreira NemHD Nem Oooh Vemane Nem XD Nem bark Buga, 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 luga, buga, luga, 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 l Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar Eu não vou voltar nunca mais Eu não vou voltar nunca mais Não vou voltar nunca mais